O tema da redação do Enem deste ano foi a publicidade infantil. Hoje 80% das decisões de compra tem influência das crianças. Muita coisa mudou na regulamentação desse tipo de propaganda e mudou para melhor. Mas os pais ainda precisam fazer uma ginástica para ajudar os pequenos a enfrentar os apelos do consumo. Laís admite que muitas vezes acaba cedendo aos pedidos da filha de 5 anos. Tudo que ela vê na televisão quer que a mãe compre. Mãe, fulano lá na escolinha tem e eu não tenho. Então a gente fica com o coração apertado e a gente acaba dando para ela, né? No Brasil, a publicidade na televisão é a principal ferramenta do mercado para persuasão do público infantil. As crianças brasileiras passam em média 5 horas por dia em frente à telinha. Aqui na casa de Laís não é diferente. Enquanto a filha passa um bom tempo em frente à TV, ela se dedica aos afazeres do lar. As crianças chegam a participar de 80% das decisões de compra em uma família. Um levantamento do Instituto Alana indica que em 60% das compras de automóveis, por exemplo, os pequenos são consultados. Para este publicitário, os profissionais da área precisam discutir mais os modelos de propagandas dirigidas às crianças. Algumas regras já existem. Destaca-se aí a proibição do uso do imperativo na propaganda, né? Então propagandas como aquela famosa propaganda do batom, compre batom, compre batom. Esse tipo de apelo nas propagandas passou a ser proibido. Ou seja, o uso do imperativo na propaganda para o público infantil passou a ser uma proibição. Outro exemplo é o tratamento do público infantil, traçando uma relação de inferioridade de um consumidor para com o outro. É exemplo daquela propaganda antiga também das tesourinhas da Mickey e do Minnie. Eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem. O Natal vem chegando e aumentam os pedidos de presentes. Essa psicóloga explica que ceder aos caprichos não é a melhor opção. Os pais precisam educar os filhos para o consumo e impor limites. Ela vê uma propaganda, por exemplo, de uma boneca cara e ela pede, mãe me dá, se o pai e a mãe chegar para essa criança e dizer, olha, a gente não pode dar porque é muito caro, vamos fazer uma troca, vamos pensar numa boneca mais barata, ou então não dá para dar no Natal, mas quem sabe o ano que vem, quem sabe se você sair bem na escola. Então é saber fazer mesmo essa troca com a criança. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.